Sassu, não ocorre Pela salva de santa, mas ninguém não passou Não te ajude, não me enganou De quem me conhece, não morra Vem por lá, talvez eu tô jogando fora Não passa, ninguém não acorda Sassu, não morra, não querendo só Vem por lá, talvez eu tô jogando fora Se não saber se eu quero, vou trocar Vem por lá, talvez eu tô jogando fora Sassu, não morra, talvez eu tô jogando fora Um salvo, meu pai, seu menino já feliz Vem por lá, talvez eu tô jogando fora Vem por lá, talvez eu tô jogando fora Não passa, não, não, não Só tem espaço pra você É que não sou Deus, ah, Senhor Ele tá acontecendo fora, maluco, ele